Você sabe o que fazer se tem sintomas de coronavírus? De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, você deve procurar o serviço médico mais próximo de sua residência para ser avaliado, realizar o exame e receber orientações. Não existem tratamentos específicos para o novo coronavírus, mas é indicado que você fique em repouso e se mantenha hidratado. Em alguns casos, podem ser receitados remédios para dor e febre. Já os pacientes que têm sintomas mais fortes podem ser internados. As orientações dependem do profissional de saúde. Amanda Nascimento, para a Rede Alespe.